E aí, pessoal, tudo bem? Continuando na mesma vibe de sobremesas geladas, mais uma sugestão. Sorvete de caipirinha. Sim, vai brita na preparação, apesar de eu não poder beber bebida alcoólica. Não tem problema, a gente não bebe, a gente come. Então, caipirinha, cachaça, limão, tem aquela refrescância, ajuda a combater esse calor de meu Deus. E o melhor de tudo, não precisa de sorveteira. Então você não tem desculpa para não fazer. Mas chega de papo e vamos para a receita de hoje. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tcharam! Melhor hora! Dá para sentir a cachaça de fundo, não está muito forte. Não se esqueçam de comentar aí embaixo, dar aquele joinha, compartilhar porque isso ajuda bastante. E não se esqueçam, é de comer!